Tem sido uma honra descobrir os livros que a editorial de emergência tem publicado e descobrir autores que eu acho que eu de outra maneira se calhar não conhecia e explorar a ficção especulativa portuguesa, a literatura especulativa portuguesa e eu tenho adorado fazê-lo e este foi um dos livros que eu gostei bastante de ler, ele já tem um dos meus contos favoritos daqueles que eu li este ano e daí eu ter falado muito brevemente sobre ele, por exemplo, no meu vídeo de melhores leituras do primeiro semestre, os 12 livros que eu mais gostei de ler no primeiro semestre deste ano. O entusiasmo é tanto que eu até me atrapalho a falar. Este livro tem oito contos, os contos não têm nada de comum entre eles, quer dizer, a coisa que os une é o autor. E um dos meus contos favoritos foi o Condensa preguiçosa, que fala sobre uma condensa e nós vemos os acontecimentos pelos olhos do marido dela e ele acha que ela não faz nada, é preguiçosa, muito preguiçosa, passa o dia a dormitar, não se percebe muito bem, porque é que ela está sempre tão cansada e ele fica muito curioso. Vocês conhecem a expressão de curiosidade, matou o gato. Não vou dizer que matou o senhor, mas que poderá ter deixado permanentemente traumatizado, potencialmente traumatizado para o resto da vida. que foi um dos contos que eu mais gostei. Depois, um dos meus contos preferidos do ano foi Serei de um mar sem fim. É um conto em que ao início é estranho, não percebemos muito bem de onde é que vem estas personagens, nem para onde é que elas vão. Mas sem vos contar sobre o que é que é o conto, posso dizer-vos que tem ligação com a mensagem do Fernando Pessoa e tem certos da mensagem do Fernando Pessoa. Mais não quero dizer porque lá está. Há algumas destas contos, tem sempre aquela coisa de se uma pessoa falar demais, depois pode estragar a leitura às outras pessoas. Um dos outros contos que eu gostei bastante de ler foi Uma História Romântica. Eu gosto muito de histórias que tenham espelhos e é o caso desta. Aliás, a história começa com o concerto do Through the Looking Glass do Lewis Carroll. Portanto, da Alice. A Alice depois nas Maravilhas, mas a história do espelho. E está muito bem feito nesta história. Foi uma das que eu gostei bastante de ler. E por último, o Teia de Enganos, que é uma história que é inspirada nas Mil e uma Noites. E vocês já sabem que também é um livro que eu gosto bastante de ler. Gosto imenso dos contos. Portanto, se estiverem à procura de contos, por dioses, de literatura especulativa, nestes contos há lives de fantasia, há também alguns elementos de ficção científica. Portanto, eu penso que seria o que será mais apropriado ou não. Podem discordar comigo, não há problema nenhum. Seria dizer que seria um livro de literatura especulativa. Mas que foi uma ótima leitura e que eu quero recomendar a quem gosta de contos e literatura especulativa, porque é uma ótima leitura. Este livro vai ser apresentado durante a Feira do Livro do Porto. Eu não sei as datas, mas estejam atentos à editorial de emergência. Eles têm estado a falar sobre isso nas redes deles. Portanto, Instagram, Facebook e no blog deles. É um deles que costumam fazer todo esse tipo de atualizações. Conhecem... Conheciam o António de Macedo? Conhecem as obras dele? Digam-me nos comentários. Eu provavelmente irá ler o outro livro que ele tem publicado com a editorial de emergência. Brevemente. Estou à espera que um livro me chegue. Que é o Love Senda ou a Enigma das Oito Portas de Cristal. Que não é um livro de contos. É um romance. E pronto. Se conhecerem outros livros do António de Macedo, digam-me nos comentários. Porque eu gostei imenso de aquilo que li e quero ler mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.